Extraordinário dia, embaixadoras e embaixadores da liberdade, estou de volta e hoje eu vou fazer uma super live onde eu vou te dar três conselhos pra você deixar a vida que você tem e você ter uma vida melhorar, uma vida digna de ser lembrada. E já aqui eu vou fazer isso, eu vou começar já esquentando o seu cérebro com algumas frases aqui, se liga. Você não decide seu futuro, você na verdade decide seus hábitos e os seus hábitos, esses sim, decidem seu futuro. Outra que eu gosto que está no meu livro é a seguinte, pessoas de sucesso fazem todos os dias, Adriano, aquilo que os fracassados fazem de vez em quando. Repito, pessoas de sucesso fazem todos os dias aquilo que os fracassados fazem de vez em quando. Ei, faça da sua mente a armadura para suas conquistas e não o peso para suas derrotas. Repito, faça da sua mente a armadura das suas conquistas e não o peso das suas derrotas. Anota outra aí antes de eu entrar no tema da live. Ambiente, meu querido, ele é a mão invisível que controla o comportamento humano. Anota isso aí agora. Bora! E mete a mão no botão do coração. Ei, anota outra aí. A forma como você se enxerga determina como você age. Acredite, as suas ações no dia de hoje estão refletindo a forma como você se enxerga. A forma como você se enxerga determina como você age. Acredite, Diego, acredite, Santos. Se você se enxerga como uma pessoa de 10 mil reais, você tem ações de pessoas de 10 mil reais. Se você se enxerga como um fracassado, você age como um fracassado. Se você se enxerga como um milionário, você age como um milionário. Se você se enxerga como um filho do altíssimo, você age como um filho do altíssimo. Lembre-se de uma coisa, anota outra aí. O jogo da mudança, ele começa com uma decisão e ele termina com uma coisa chamada hábito. O jogo da mudança, anota aí. Anota aí, Mila. Ele começa com uma decisão e ele termina com uma coisa chamada hábito. Se ligou? Paulo, tem mais aí? Tem. Anota aí. Todos os dias, decida fazer algo que vai mudar a sua vida para sempre. Se liga Alex Colombini, se liga Marcos Bernardo, Ricardo Moraes. Todos os dias, não apenas hoje. Decida fazer algo que vai mudar a sua vida para sempre. Todos os dias, todos os dias. Aliás, a minha pergunta é, o que você decide fazer hoje que pode mudar a sua vida para sempre? Repito, o que você decide fazer hoje que vai mudar a sua vida para sempre? Talvez você esteja programado hoje para fazer um monte de coisas, mas todas as coisas que você vai fazer são completamente irrelevantes, porque elas não vão impactar a sua vida de uma maneira seguinte. Então, o que eu te pergunto é, o que você vai fazer hoje que pode impactar a sua vida para sempre? Fala para mim. Decida fazer hoje, Ana Coelho. Decida fazer hoje, Henrique. Alguma coisa que vai impactar a sua vida para sempre, que vai impactar a sua vida de verdade. Tem gente que passa o dia inteiro fazendo uma porrada de coisas, mas todas as coisas que elas vão fazer não vão trazer nada de impacto. Talvez uma única ação, mas direcionada para provocar a mudança poderosa, pode ser mais relevante do que 40 ações que você faça de maneira desordenada. Então, deixa eu te falar uma coisa aqui, você que está me assistindo agora. Decida fazer alguma coisa hoje, mas algo que vai mudar a sua vida. não algo que é paliativo, não algo que vai, sabe, simplesmente ser cumprimento de trabalho. Simplesmente cumprimento de algo que não mexe com nada. O colega falou assim, oi Paulo, fui demitido ontem da CLT, é o que eu sempre queria, mas agora que aconteceu estou inseguro. Meu Deus, é tão ruim. Me dá um conselho, por favor. O conselho é, vá viver, minha filha, sua vida de verdade. Vá construir algo com essa oportunidade que você recebeu. Vai resolver problemas de verdade. Tem pessoas que abrem empresa para que elas sejam servidas, mas na verdade a empresa serve para solucionar problemas. Esse é o jogo, esse é o detalhe. Afinal de contas, anota também aí, a vida começa depois do chega. Então, Léo Celulares, Marielle Pereira, me diga, o que você vai fazer hoje? De impactante, de relevante. A vida começa depois do chega. Para o que você vai dizer chega hoje? Para o que? Fala para mim, para o que você vai dizer chega hoje? Fala para mim. Lembre-se de uma coisa, uma mudança de mentalidade gera mudança de realidade. Senhores, lembre-se de uma coisa, lembre-se de uma coisa, sonho sem repetição leva para frustração. E eu quero falar sobre isso hoje. Vamos lá, pega papel, pega caneta aí, porque eu vou dar três conselhos milionários para você. Esse é o tema da live de hoje. Três conselhos milionários. Bora. Três conselhos... Milionários para você. Vamos lá. Faz o seguinte, pega essa live aqui e manda ela para 21 pessoas. Vocês topam? Pronto. Mandei para 21 pessoas aqui, a live. Mandei para 21 pessoas. Quem já mandou para 21 pessoas, manda aí, vai. Quem já mandou, fala assim, decolei 21. Quem não mandou, isso é um pedido que eu te faço. Manda aí, vai. Decola. Primeiro conselho que eu vou te dar. Primeiro conselho. Anota aí. Eu vou começar com uma pergunta. O que está dominando sua mente? O que é que está dominando a sua mente, Rafaela? O que está dominando sua mente, Rafael? Ô Marcos, o que é que está dominando a sua mente? O que está dominando a sua mente, ô Ismael? O que é que está dominando a sua mente, ô Sérgio Ribas? O que é que está dominando a sua mente, ô Érica Vanessa? O que é que está dominando a sua mente, ô Michelle Silva? O que é que está dominando a sua mente, ô Joyce? Marcos Bernardo, Marcos Bernardo, Márcia, Tátia, que é do M7D, Lasmini, Divina Cabral, Solange, Rodrigo. O que é que está dominando a sua mente? Eu preciso que você entenda uma coisa. Aquilo que domina a sua mente, domina as suas ações. E aquilo que você faz todos os dias, naturalmente determina seus resultados. A chave dos resultados na sua vida está aqui, ô. Daquilo que domina a sua mente. Entenda uma coisa. Se na sua mente, o que nós temos de domínio por aí, é a incerteza, é o medo, é o pensamento de morte, acredite, você está perdendo. Acredite, você está no negativo. Se você quiser, se você quiser mudar a sua vida, você precisa ser capaz de pegar aquilo que você quer e impregnar a sua mente com isso. Uma das coisas mais importantes que eu descobri na vida para alcançar aquilo que eu quero, chama-se autossugestão. Foi autocomando. Foi autocomando. Foi a capacidade de manter a minha mente focada naquilo que eu quero. Ok, meu irmão? Embaixador, o tempo todo, o tempo todo, você vai ter idiotas para tirar você do foco. O tempo todo. O tempo todo. Por isso, eu vou te falar uma coisa. Seja mente fechada para mentes negativas. E mente aberta para mentes positivas. Acredite. Em toda esquina tem um otário. Um otário para atrapalhar você na busca de coisas extraordinárias. Você decide fazer 50 mil no mês, 100 mil no mês. Você decide bater um milhão de reais. Você decide fazer viagens extraordinárias. Sempre vai ter um otário para mijar na sua fogueira. Sempre vai ter um otário. Sempre vai ter um pangaré para isso. Para empurrar você para onde você quer, não vai ter muita gente por aí. Mas para mijar na sua fogueira, para cagar na sua fogueira, tem um otário na sua família, tem um otário em cada esquina, tem um otário na empresa. Tem um otário em todo lugar. Começa a falar que você vai fazer coisa grande. Começa a falar que você vai prosperar. Começa a falar que você vai realizar. Sempre tem um otário. Só que você tem que entender que esse otário, ele não está construindo nada. Só que você tem que entender que esse otário, ele não quer nada com a vida. Só que você tem que entender que esse otário, ele não representa quem você quer ser. Paulo, por que você está falando isso? Por um motivo simples. No dia de hoje, se eu não apareço aqui para fazer essa live, se você conscientemente não olha para determinadas pessoas que estão tendo resultado, sem brincadeira, o que você tem é gente contando desgraça e vivendo desgraça o tempo todo. Então eu apareço aqui para te dar um conselho. O cara, domine a sua mente. Aponte a sua mente como uma arma para aquilo que você quer. Porque você vai ter pessoas o dia inteiro para mijar na sua fogueira. se você der espaço e ninguém para colocar gasolina no fogo que você acabou de acender. Eu sou gasolina. Eu sou um líquido inflamável quando você quer alcançar coisas extraordinárias. Mas acredite, a maioria é idiota. a maioria não acredita. Então quando você encontra alguém que acredita, quando você encontra um ambiente favorável, é lá que você tem que permanecer. Várias pessoas que eu conheço já quiseram ter sucesso, já quiseram fazer 100 mil por mês, 200 mil, 500 mil, já quiseram fazer coisas interessantes. Só que por andar com gente ruim, por frequentar ambientes bostas, essas pessoas desanimaram. E desanima mesmo. Porque a maioria é alienado. A maioria tem uma mente focada em problema. quando eu digo a maioria, eu estou falando que várias vezes, nem mesmo seu pai, nem mesmo sua mãe, nem mesmo seus amigos mais próximos vão acreditar que você pode chegar lá. O que você tem que fazer? você precisa votar em você todos os dias. Paulo, como é que eu voto em mim todos os dias? fazendo algo, fazendo algo que mostre para você mesmo que você está apontado para o supremo resultado que você quer. porque o segundo conselho que eu daria para você é o seguinte, decida ir além. Decida ir além. Vocês querem faturar mais? Vocês querem alcançar níveis mais poderosos? vocês precisam entender que as pessoas que chegam lá são as pessoas que decidiram ir além. O sucesso acompanha as pessoas que decidiram ir além. Acredite, todo campeão tem uma história para contar. Tudo. campeão tem uma história para contar. Todos que eu conheço. Todas as pessoas que construíram. Todas as pessoas que construíram história com as próprias mãos, elas têm uma... Todas as pessoas que tiveram sucesso, elas têm uma história foda para contar. Todas. não tem exceção. Se você não tem uma história para contar, certamente você não construiu sucesso com as próprias mãos. Porque, querido, uma coisa é começar. outra coisa é você terminar. Acredite, não existem heróis sem cicatrizes. quando você começa a sua jornada de sucesso, quando você começa a sua jornada rumo ao extraordinário, as mais diferentes adversidades vão aparecer. E é nesse momento que a gente faz a separação dos campeões para os fracassados. É nesse momento que a gente separa campeões dos fracassados no momento das adversidades. E eu preciso que você que queira sucesso na sua vida entenda o seguinte, você que está me assistindo agora, você quer sucesso para a sua vida? Prepare-se para ser implacável. Prepare-se para ser implacável. Escreva assim, eu sou implacável. Escrevei, eu sou implacável. Cara, sinceramente, se você não colocar esse adjetivo na sua vida, você não chega. o TK está na live aí, ele é um cara de muito sucesso, um cara muito admirado, só que você precisa entender que para ele chegar onde ele chegou, ele precisou ser implacável, ele precisou ser anormal, acredite, não existem pessoas normais vivendo coisas sobrenaturais, só vive o sobrenatural quem é anormal. Deixa eu te explicar uma coisa, você de fato quer esse negócio chamado sucesso? Você quer esse negócio chamado 50 mil por mês, 100 mil por mês, 200 mil por mês, 500 mil por mês, ou você quer escrever um grande livro, tal, não sei o que, deixa eu explicar uma coisa para você, você precisa entender que isso não é para qualquer um, você precisa entender que você tem que deixar de ser fraco, você precisa passar a deixar de ser um lambedor de feridas e você precisa ser foda e você precisa andar com gente foda, senhores, eu não quero ser catastrófico, só que 95% das pessoas que andam perto de vocês são um bando de bosta, em se tratando de sucesso, são um bando de bosta, gente fraca, gente que não te inspira, se você por exemplo acorda tarde e anda perto de um monte de gente que acorda tarde, essas pessoas elas são como um câncer na sua vida, vai proliferando, se você é daquelas pessoas que acorda de mau humor, parece que arrependido de não ter morrido na noite anterior, de verdade, para de andar perto de gente ruim, chega de andar perto de gente bosta, eu estou falando para vocês senhores, não tem como dar perto de gente ruim, você tem que sair de perto de gente ruim, e você tem que ir para perto de gente boa, tem que ir para perto de gente foda, que tipo de gente foda, Paulo? Você tem que andar perto de gente que está fazendo, perto de gente que está, sabe porque a empresa de vários de vocês está quebrando? Porque vocês estão andando perto de gente ruim, porque você vai pedir conselho para quem faliu e permaneceu falido, gente, eu falo quase todos os dias aqui e eu falo porque realmente não tem como mudar de vida andando perto de gente ruim, cara, sai de perto desse povo, ei, sai de perto desse povo, sai de perto desse povo que suga sua energia, vai para perto de gente foda e eu te garanto, tem poucas para você andar, pouquíssimas no Brasil tem pouquíssimas então o que você faz se não tiver uma perto aí vai assistir um vídeo com gente foda falando com gente que está fazendo com gente que está fazendo com gente que está realizando você precisa impregnar a sua mente com esse negócio chamado sucesso ou sinceramente até hoje seja com a minha esposa seja com os meus filhos seja com as pessoas que estão perto de mim até hoje às vezes eu passo de chato porque eu não quero ver desgraça porque eu não quero ver os outros morrendo o tempo todo eu quero ver coisas que me edifiquem eu posso assistir um filme de guerra onde tem bala para um lado bala para o outro não tem problema desde que eu aprenda alguma coisa com aquilo se eu não estou aprendendo com aquilo eu estou fora eu vazo daquilo eu vazo daquilo eu vazo na hora eu vazo na hora por que Paulo porque a prioridade ela gera uma coisa chamada produtividade anota aí a prioridade ela gera uma coisa chamada produtividade aquilo que você prioriza você realiza sabe o que é interessante eu cheguei em umas pessoas e falei assim gente eu quero mudar de nível eu quero ser um cara que faça 20 milhões de reais por mês caso um milhão de reais por dia me dê ideias falei com uma falei com duas falei com três pessoas falei com quatro falei com umas cinco pessoas sabe o que é interessante nenhuma continua o assunto vou te ensinar uma coisa aqui a escada de sucesso nunca está congestionada no último degrau todo mundo quer estar com você depois que você chega mas na hora de trilhar o caminho senhores deixa eu falar uma coisa para vocês de novo eu não quero ser catastrófico mas você está cercado de gente ruim com a mentalidade que eu tenho com os milhares de reais que eu já fiz com as coisas que eu venho realizando é desafiador achar gente foda eu fico imaginando vocês você vai contar uma piada aí legal tem gente aí você vai contar não sei o que você vai falar coisa improdutiva aí vamos no cineminha vamos no cineminha vamos não sei o que no chocolate vamos não sei o que vamos falar mal dos outros seu seto para falar mal de alguém tem cinco filas da puta os cinco tem assunto para falar gente o que vocês acham do fulano aí tem cinco desgraçados para falar o que acha do fulano gente como fazer vinte bilhões de reais por mês aí fica todo mundo calado a vontade que eu tento dar um soco na boca de cada um de verdade você que está me assistindo cara vai pra pé gente foda sabe o que que é interessante quando eu fui sair de oitocentos reais quando você quando você quiser fazer coisas extraordinárias você precisa ter atitudes extraordinárias atitudes extraordinárias quando eu fui sair de oitocentos reais olha escuta isso aqui quando eu fui sair de oitocentos reais pra fazer dez mil por mês eu lembro que eu andava perto de tanta gente ruim ruim mas tanta gente ruim que eu tive que colocar eu vou fazer dez mil reais por mês escondido eu coloquei assim xx ponto xxx vírgula xx cara eu fico olhando aqui agora como você vai mudando de degrau mas não muda é sempre sobre pessoas é sobre sempre metalidade é sempre velho é sempre é sempre é sempre eu tô aqui lembrando eu tinha que esconder que eu queria passar de oitocentos reais pra dez mil puta que pariu é a mesma merda não mudou nada só as merdas que são diferentes tô parecendo frase da Dilma né na verdade as merdas só tão em lugares diferentes mas é a mesma é a tal da mentalidade sempre você conecta quando você tem vergonha quando você tem vergonha de falar pros seus amigos os sonhos grandes que você tem é porque você está com os amigos errados é porque você está com os amigos errados presta atenção numa coisa que vai mandar essa live pra 21 pessoas quando eu fui sair de 10 mil pra 50 mil foi a mesma coisa não dava pra comentar aí eu lembro que eu fui que eu dava aula e já ganhava 20 pau 30 pau aí eu falei pros professores medíocres bunda mole cabeça de bosta que eu queria ir pra 100 mil 200 mil tal não sei o que pá 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 aí bicha a mesma merda de novo a mesma merda de quando eu fui de 800 pra 10 mil 20 mil aí quando eu fui de 20 30 mil pra fazer 100 150 200 a mesma merda a mesma trava as mesmas pessoas cara ai que nojo aí eu tive que mudar de pessoas de novo ó eu vou desafiar você que tá me assistindo aqui eu vou desafiar você eu duvido você mudar de vida andando com as mesmas pessoas eu duvido eu duvido eu aposto com você daqui 10 anos você tá na mesma merda se você continuar andando com as mesmas pessoas frequentando os mesmos ambientes daqui 10 anos você pode se matar de trabalhar você vai tá na mesma merda você vai viver a mesma bosta de vida a mesma a mesma aí eu falei cara agora eu quero fazer milhão aí a galera dos 100 mil por mês 200 mil por mês você fala que vai fazer milhão aí o pessoal te olha daquele jeito é o pessoal mais evoluindo mas é travado do mesmo jeito aí lá vai eu tem que mudar de novo e aí vai ficando cada vez mais difícil cada vez mais difícil porque quanto mais você quer crescer menos pessoas estão lá onde você quer chegar menos pessoas chegaram menos pessoas chegaram posso dar um conselho para você teve um dia eu morava na cidade aí eu pensei em mudar a cidade falei cara eu vou mudar essa cidade aí no mesmo dia eu tive um insight eu falei melhor do que mudar a cidade é mudar de cidade presta atenção que eles podem te libertar agora melhor do que mudar a cidade é mudar de cidade é mudar de cidade melhor do que você mudar seu amigo é você mudar de amigo melhor do que você mudar o ambiente é você mudar de ambiente melhor do que você mudar seu amigo é você mudar de amigo ou para de ser sempre a pessoa que puxa os outros para cima vá para ambientes onde você seja puxado você seja puxado você seja puxado escuta uma coisa aqui escuta uma coisa aqui a bíblia diz que Jesus era de Nazaré e diz a bíblia que ali Jesus não operou muitos milagres por conta da incredulidade das pessoas Jesus de Nazaré não operou determinados milagres por conta da incredulidade das pessoas ou seja ou seja ou seja ou seja em determinados ambientes em determinadas atmosferas é quase impossível acontecer vá para uma atmosfera que libere uma nova era sabe de uma coisa as pessoas querem pegar a carona no seu sucesso mas elas não querem ter a atitude que leva até lá se você não quer andar no carona se você quer fazer acontecer você precisa ser diferente você precisa ser diferente ele falou assim servir a Deus seguir a Deus buscar conhecimento através da palavra você vai longe amar é o Senhor acima de todas as coisas na terra nada te faltará vamos lá já que você falou da bíblia vamos lá bora analisar frequência das pessoas na bíblia bora analisar quem foi a pessoa que mais escreveu livros no novo testamento quem quem foi quem foi foi Pedro foi João quem foi quem foi foi um cara chamado Paulo um cara não chará Jesus escreveu nenhum foi um cara chamado Paulo agora dá uma olhada velho quem estudou mais Paulo ou Pedro quem foi quem foi Pedro era pentecostalzão cheio cheio do fogo curava parava maravilhos só que Pedro não tinha a mesma instrução de Paulo acredite não confunda Deus usar as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias com uma ordem para você ser burro com uma ordem para você ser estúpido com uma ordem para você ser idiota não confunda não confunda até porque Oséias capítulo 4 versículo 6 diz o meu povo padece por falta de conhecimento Mateus capítulo 22 versículo 29 diz errai por não conhecer as escrituras nem o poder de Deus ou seja não existe culto a burrice na bíblia não existe quanto mais você se qualificar mais Deus vai te usar dá uma olhada Moisés meu amigo Moisés não é estúpido dá uma olhada em Salomão olha o nível do cara dá uma olhada no tanto que Davi se preparou Deus prometeu para minha vida então Deus prometeu uma terra fantástica para Abraão mas chegou lá a terra estava ocupada eles tiveram que lutar para poder tomar posse daquilo que Deus prometeu sabe o que eu aprendo aqui que promessas de Deus não são recebidas de graça você tem que pagar o preço mesmo se houve a promessa se você falar eu não vou pagar o preço a promessa não se cumpre forte isso é forte então assim você quer fazer coisas grandes seja grande seja grande ande com pessoas grandes ande com pessoas que querem fazer coisas grandes novos resultados exigem novas ações você não é do tamanho dos seus sonhos você é do tamanho dos problemas que você consegue resolver você é do tamanho dos problemas que você consegue resolver quando eu digo que você é a média das cinco pessoas com quem você mais convive eu não estou dizendo que necessariamente se você andar com gente foda você vai virar foda mas a probabilidade aumenta ah mas aumenta bicho mas aumenta por exemplo quando eu me deparei com essa situação ontem eu me senti quase que carente eu falei cara como assim como assim está me faltando nessa mesa aqui está me faltando pessoas para falar sobre esses resultados é lógico que eu tenho amigos bilionários que daria para eu ter ligado na hora mas eu quero que outras pessoas também subam a régua suba o patamar sabe o que é interessante tem pessoa tem pessoa não as pessoas elas respondem corporalmente geralmente aquilo que a mente delas acredita tem pessoa que quando eu chamo para fazer um negócio de 5 mil de 10 mil ela faz na hora falou de 100 mil 500 mil um milhão de reais a pessoa não age eu posso chamar a pessoa para ser sócia ela não age mas sabe por que ela não age porque ela não acredita se você não acredita se você não acredita você não se movimenta então você que está me assistindo aqui e quer de fato fazer coisas grandes você precisa hoje decidir andar com gente foda você precisa respirar fundo e tem que falar assim cara a partir de hoje eu vou ser anormal para viver o sobrenatural e acredite você que já tem alguns sucessos na vida não existe estacionamento na vida na vida acredite não existe estacionamento é proibido estacionar anota aí é proibido estacionar você quer fazer coisas grandes você precisa ter atitude de gente grande vai ter que falar não para o seu pai vai ter que falar não para a sua mãe vai ter que falar não para o seu tio vai ter que falar não para o seu colaborador vai ter que falar não para as pessoas o não liberta diga-se de passagem o não liberta o não liberta o não liberta começa a falar não agora a partir dessa live porque cada assim que você fala para coisas que estejam desconectadas do futuro extraordinário cada assim que você fala para essas pessoas cada assim que você fala para esses momentos é um não que você fala para seu sucesso extraordinário você você quer viver coisas grandes eu preciso que você entenda uma coisa você precisa entender que em determinados momentos a sua decisão vai ser solitária a sua adesão vai ser solitária o sucesso quando você não está dentro de um grupo de mastermind como o que eu tenho quando você não participa de eventos como o método hp que eu tenho ele geralmente é solitário mas uma vez você alcança você começa a identificar leões para andar com você que vira leão querido leão anda com leão querido tubarão anda com tubarão para de andar com sardinha esse negócio vai te matar sabe qual é o problema das pessoas é que com o tempo elas viram leões domesticados vários de vocês que estão aqui são verdadeiros leões domesticados você não faz mais nada de grande ou você nunca tenta algo grande sabe por que? porque você foi domesticado você como leão você foi feito para você não foi feito para ser vegano desculpa todo respeito aos veganos mas leão não foi feito para ser vegano e vários de vocês viraram leões veganos vá para abaixo da égua as pessoas cagam na sua cabeça você não tem coragem de abrir algo novo porque você está preocupado com o que as pessoas vão falar de você você não tem coragem de fazer coisas novas por conta que você foi domesticado você foi domesticada se você sair dessa coleira que te colocaram você vai descobrir que existe um mundo aí fora você vai descobrir que existe um novo tempo que pode chegar para você imediatamente só que para isso você precisa sair dessa coleira querido você que quer sair dessa coleira e quer viver um novo tempo onde você aprende como fazer 10 mil 20 mil 50 mil 100 mil quem sabe um milhão de reais por mês eu quero te convidar sair dessa merda dessa coleira e eu quero te desafiar para estar comigo daqui a alguns dias no método HP aí nesse mês digita HP aqui para você receber uma oferta especial do HP onde você vai pagar a coisa de dois reais por dia para você participar de um evento que vai tirar você do seu mundo comum e vai colocar você num mundo paralelo para você fazer grandes coisas grandes coisas só digitar HP aqui se tem uma coisa que eu vou ensinar você fazer é você quebrar essa coleira você sair dessa prisão mental para você viver um novo tempo para você viver o novo para você viver o novo e você que já é empresário vou dar um conselho para você você que já é empresário já fatura você tem que fazer parte direto logo é do M7B que é o nosso mastermind nosso mastermind você é empresário já fatura 100 mil por mês a tal da Keila Miranda falou assim só querem tirar dinheiro das pessoas para de falar merda para de falar bosta para de ter uma boca que produz esterco está achando que é esses mentos vira lata que nunca fez nada na vida entrou na live errada deixa eu te explicar uma coisa ô dona Keila sei lá de onde eu passei foi 14 vezes em 14 estados na prova objetiva do concurso mais cobiçado do Brasil do qual você nunca deve ter ouvido falar eu me formei em direito pós-graduei quatro vezes li mais de dois mil livros e trabalho 15 a 20 horas por dia coisa que você não deve fazer para estar desocupado enchendo o saco na live dos outros desde 15 anos de idade nunca fui na sua casa pedir dinheiro e nunca entrei no seu instagram para pedir você está no meu consumindo conteúdo gratuito sem pagar merda nenhuma e falando a merda que você quer então se você está incomodada faça o seguinte existe um botãozinho chamado x aqui pega aperta ele e vaza e vá cuidar desse negócio aí que você chama de vida você não tem inteligência emocional jura que você acha que eu sou algum otário servo seu a vantagem de você passar em vários concursos fazer milhão com construção fazer milhão no mundo imobiliário fazer milhão na advocacia fazer milhão em negócios diferentes é que você pode mentorar pessoas sem se achar escravo de otários que estão passando um dia ruim e que vieram encher o saco dos outros você pegou o dia errado para encher o saco tolerância zero para vitimista um real a mais seu na minha conta não muda nada na minha vida mas o conhecimento esse pode mudar muito na sua vida esse pode mudar muito na sua vida as pessoas que abrem mão as pessoas que abrem mão do conhecimento são a verdadeira desgraça desse país são a verdadeira desgraça eu investi 50 mil reais para me formar em direito só nas mensalidades mais uns 100 mil reais com os outros gastos só que tem idiotas tem imbecis que acham que sem investir um centavo na vida vão ter sucesso elas acham um absurdo pagar por conhecimento e por isso não só e por isso não só nunca vão ter sucesso na vida mas vão atrapalhar as pessoas que estão perto deixa eu falar uma coisa para vocês aqui tá achando que é o mentorzinho de esquina né que fez um curso de 3 dias e apareceu para mentorar os outros aqui se deu mal se deu mal sorry é agora agora só comenta de novo aqui querida para eu poder remover você da live por favor comenta aqui embaixo para eu poder remover você da live e comenta rápido é deixa eu falar uma coisa para vocês aqui queridos agora falando com quem eu realmente quero falar é desse jeito que você tem que conversar com aquela pessoa da sua família que está te enchendo o saco quando você está construindo sucesso não é diferente querido para de justificar-se para gente idiota para de justificar-se para gente otária pare pare de dar satisfação para gente merda pare de dar satisfação para quem não quer andar no ônibus do sucesso para para com isso pelo amor de Deus para com isso pelo amor de Deus para de dar satisfação para a gente otária ei posso falar uma coisa para vocês Jesus Jesus de Nazaré certa vez ele chegou foi dando voadora no templo porque as pessoas estavam descobrindo as promessas do pai vocês que estão me assistindo aqui acham que vocês tem que ficar dando papo dando trela para o tipo de gente desse gente otária não dê meu amigo essas pessoas elas vão sugar a sua energia eu só estava dando uma trela para poder dar um pouco mais de engajamento na live para poder subir porque essas pessoas geralmente eu só escuto a live eu não tenho tempo eu só fiz para dar um exemplo para vocês não dá nem tempo eu sempre excluo toda live vacilou eu excluo não tem conversa é tolerância zero para a gente que enche o saco para a gente que suga sua energia sacou a parada então você que está me assistindo aqui agora eu preciso que você entenda o seguinte querido você precisa ser intolerante com aquilo que vai segurar você no caminho do extraordinário intolerante para de negociar com gente idiota para de negociar com gente bosta para de negociar com gente que não quer crescer para de negociar com gente que não cresce e quer impedir o seu crescimento está na hora de você andar com gente foda está na hora de você andar com gente poderosa está na hora de você andar com gente que quer fazer coisas grandes, essas pessoas elas sugam a sua energia o tempo todo, um minuto meu amigo, um minuto que você para, para deixar essas pessoas entrarem na nossa mente já era, um minuto é o suficiente, um minuto de atenção para idiota, seja intolerante com gente idiota, seja intolerante, você sabe porquê? Porque essas pessoas elas chegam disfarçadas de professoras, elas dizem cara eu já fiz isso, eu já tentei isso e não tive sucesso, sabe o que acontece? Elas viram professoras do fracasso, sacou a parada? Elas viram professoras do fracasso, agora quer ser foda? anda com gente foda, quer fazer coisas grandes? Ande com pessoas, faze coisas grandes, porque senhores, a palavra que sai da sua boca, a palavra que sai da sua boca, determina a mesa que você senta e a mesa que você senta, determina o contrato que você fecha, estava rolando um sonzinho do fundo aqui, né? Mas meu amigo Ismael não consegue carregar o celular, aí acabou, eita fé, mesma história, então você que está me assistindo aqui agora, cara, foda quando você não tem incentivo nem da sua família, mas meu querido, a maioria é assim, você acha que eu tive incentivo de um monte de gente da minha família? Óbvio que não, até hoje, várias vezes eu sou criticado, porque tem muita gente da minha família, os parentes, né? Os parentes, não é daquele núcleo duro, aquele núcleo, sabe? Nosso parente, que acha que não faz nada para você crescer, ainda atrapalha, fala mal, e quando você cresce, eles querem mandar no seu dinheiro, querem mandar na sua vida, é desse jeito, e não tem limite para fome, não interessa o quanto você cresce, você vai crescendo, e mesmo assim o pessoal quer comandar, eu sempre falo, aqui não, meu filho, aqui não, aqui não, meu chapa, querido, querido, seja extremamente amoroso, mas para os idiotas que querem travar você no meio do caminho, para bicho folgado, bicho folgado, querido, eu não conheço uma pessoa de sucesso que não tenha gente folgada na família, pessoa que quer chegar nove horas no trabalho, quer sair antes das dezoito, quer dar opinião, tem gente que fica puta comigo, porque eu não escuto, fica puta, mas como que eu vou escutar uma pessoa que chega nove horas da manhã, que sai antes das dezoito, mano, as pragas dessas servem para quê? Fala para mim, para que que serve? Para que, velho? Fala para que que serve? Para nada, o cara tem dezoito anos, é nove anos, todo dia tem um problema, todo dia tem uma confusão, você está de brincadeira, meu velho, você está de brincadeira, isso é chupa cabra, sabe como é que eu chamo essa galera? É chupa cabra, chupa cabra, e quando chega falando em conta, vamos pagar conta, vamos comprar isso, vamos comprar aquilo outro, eu falei, meu filho, lava essa boca, só falar em compra para satisfazer os teus desejos malucos, vamos falar em venda, vamos falar em venda, vamos falar em produzir, querido, anota uma coisa, prioridade gera produtividade, como é que você está começando o seu dia? A forma como você começa o seu dia, determina como você age, determina como vai ser o resto do, a forma como você começa o seu dia, determina como vai ser o resto, cara, faz, faz coisa grande hoje, uma vez, ia fazer um curso seu, e a pessoa da família disse, para com isso, e hoje estou aqui bloqueado, a colega falou assim, e quando você cai e seu esposo diz não? Eu sei que muita gente vai falar, para você ser boazinha, ah, é porque é o marido, permaneça no casamento, mas manda umas perguntas para o marido, pergunta onde ele quer crescer, o que ele quer para a vida, visão de futuro, daqui um ano, daqui dois anos, qual a visão? onde ele quer chegar? onde? 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 ele quer chegar? geralmente, 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 é, uma pessoa, ela, acorda, mais rápido, no relacionamento, direto, tem pessoa que fala assim, eu vou ao método HP, ou vou fazer isso, tarará, 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 aí a gente liga, para falar com a pessoa, a pessoa fala, eu vou falar com a esposa, é o mesmo que ela falar assim, eu não vou, porque se ele, não tem a confiança, para fazer, quem é ele, para convencer a esposa? quem é ele, para convencer a esposa? quem é ele? a esposa acordou, e o maridão, está afundado na cachaça, barrigudo, quer nada com a vida, você acha o cara, vai apoiar? ô gente, sair do estado, de embriaguez, emocional, não é simples, pode falar uma coisa, sem brincadeira, você quer ter sucesso, você vai ter que tocar o foda-se, foi isso que eu tive que fazer, e é o que eu tenho que fazer, todos os dias, quando alguém, atravessa na minha frente, para tomar aquilo, que é meu, aquilo pelo qual lutei, e pelo qual luto, Paulo, quanto álcool, pode atrapalhar, a jornada de sucesso, se for de forma desmedida, tudo, eu tomo vinho, a cada dois meses, sei lá, um copo, uma taça, até elegante, agora o cara, tem o hábito, de ficar bebendo, o tempo todo, vira uma desgraça, se for para compensar, aquelas merdas, emocionais, pior ainda, então, você que está me assistindo aqui, só aqui, eu já estou uma hora e meia, e eu não seguro conteúdo, e boto para moer, agora senhores, vocês não tem ideia, o que é passar dois dias, longe, das mazelas do dia a dia, aprendendo, como que eu fui de um milhão negativo, para construir sete negócios milionários, e como eu continuo fazendo, eu, recomendo, que você cancele tudo agora, faltam 24 dias, para o método HP, número 28, querido, vaza dessa vida, e vem conhecer o mundo paralelo, quem quer estar comigo no método HP, digita HP aqui, por dois reais por dia, você pode estar no HP ainda hoje, agora se você falar, Paulo, eu não tenho dois reais por dia, eu desisto de você, eu desisto, porque na verdade, você não quer, até vigia no carro, você arruma dois reais por dia, ah não Paulo, eu tenho que falar com a minha esposa, cara, traz a esposa junto, para de dar conversa, para de conversa, para de conversa, para de conversa, algumas pessoas falam assim, ô Paulo, mas se você quisesse mesmo que a gente mudasse, você daria de graça, se o que você faz, não vale bosta nenhuma, não confunda as coisas que eu faço, só aqui atrás de mim, tem uma estrutura de mais de 50 milhões de reais, só para receber, os membros do método HP, é o método de um vagabundo, que sei lá, estudou três dias, vai fazer alguma coisa, essa coisa de gente séria, tem online também Paulo, tem, tem, você paga aí, você pode participar online também, se você pagar durante a live, do método HP, você inclusive vai concorrer, ao M4 Portas, o que é o M4 Portas Paulo, que eu também chamo de dia de milionário, é você passar um dia comigo, das nove da manhã, até as dezoito horas, você vai até a minha casa, você vai conhecer, a série das nossas empresas, você vai conhecer bastidores, e ser reservado, para pouquíssimos empresários, ou pessoas que querem ser, que querem mudar de vida, querem jogar, um novo jogo, Jesse, escreve assim ó, HP, escreve aí ó, HP, escreve aí, HP, digita aí, HP, quem comprar durante a live, vai participar de um sorteio, que eu vou fazer hoje, para estar no M4 Portas, digita HP, quem comprar durante a live, que, vai participar de um sorteio, do dia de milionário, você passar um dia comigo, HP gente, é dois reais por dia, na verdade, dois mil e quinhentos reais, mas na live, eu deixo nessa oferta, dois reais por dia, você vai pagar o todo, quinhentos e noventa e sete reais, olha lá, cara, comprei o livro, fui sorteado, ah, e quem comprar o livro, vai participar de um sorteio, do método HP, para quem quer comprar meu livro, chama-se, hábitos para enriquecer, quem comprar o livro, vai participar de outro sorteio, agora, HP gente, compra HP aí agora, e me fala assim, Paulo, comprei, aí você vai, no dia de milionário, inclusive, você vai tirar foto aqui, comigo no Porsche, você ganhar, faz quatro dias, que couro cinco quilômetros, parabéns, digita aí HP, você que quer participar, senhores, enquanto o pessoal vai falando, anota aí, você que está chegando agora, aquilo que não é celebrado, não parece que foi conquistado, porque celebra, e lembre-se, celebração atrai vitória o tempo todo, outra coisa que você precisa, entender, é o seguinte, pare de delegar, as partes mais importantes, da sua vida, para quem não está sonhando com você, como assim Paulo, escuta o que eu vou te falar aqui agora, vários de vocês, vários de vocês, que estão me assistindo aqui, vocês, não estão, é, ficam, delegando para outras pessoas, o sonho de vocês, você, chega, a pessoa da equipe, não fez o tráfego, então, parou a sua empresa, a pessoa não anunciou tal coisa, cara, deixa eu te falar, para de delegar, ah, porque meu funcionário não fez, porque a funcionária não fez, cara, demite, essa pessoa, e dane-se, corta essa corda, que está te pedindo de crescer, porque seus melhores resultados, só vão aparecer, quando as suas desculpas, vazarem da sua boca, melhor do que ser protagonista, de um filme, é você ser o diretor, porque como diretor, você pode ser protagonista, e ainda pode escolher o final, está na hora, está na hora de você fazer coisa grande, eu sei que vários de vocês, não programaram de assistir essa live hoje, mas, você pode mudar a sua vida hoje, você pode mudar a sua vida hoje ainda, nessa manhã, agora lembra de uma coisa, nunca abandone, a cena de uma decisão, sem, realizar, uma execução, jamais abandone, a cena de uma decisão, sem realizar uma execução, o que você vai fazer, com o que eu estou te falando agora, o que você vai fazer, com o que eu estou te falando agora, o que meu chato, o que, entrei sem programa, eu sou aí, com você falando, para me ter foco, ei, o que você vai fazer agora, não abandone, a cena de uma decisão, sem realizar uma execução, sem fazer alguma coisa, não faça isso, aproveita o ímpeto, aproveita o momento, aproveita a elevação de nível agora, para você tomar uma decisão, você pode mudar a sua vida agora, você pode mudar o seu jogo agora, você pode mudar o seu jogo agora, você se move, na velocidade da sua visão, se você está andando devagar, é porque a sua visão está fraca, ei, novos resultados, exigem novas ações, ei, não adianta estar perto do mover, se você não se move, decisão querido, muda destino, é decisão que muda destino, decisão, 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 tem pessoas que ficam esperando a condição mudar, para tomar a decisão, e tem pessoas que tomam decisão, para mudar a condição, que tal, você tomar uma decisão, que muda a sua condição hoje, um novo tempo pode nascer, mas para isso, tem que nascer um novo você, tem que nascer um novo você, que tal nascer agora, bora para cima, bora fazer acontecer, vamos para cima, vai que dá, bora, senhores, foi um prazer estar com vocês, estamos juntos, ó, o Kaique está lembrando de uma frase, que eu sempre falo, quantos anos você está, a sua vida está atrasada, por conta de decisões que você não tomou, para para pensar aí, quantos anos a sua vida está atrasada, por decisões que você não tomou, quantas, quantos anos, a sua vida está atrasada, por decisões que você não tomou, e a minha pergunta é, quantos anos, você pode avançar na sua vida, com uma adesão que você vai tomar agora, quantos anos, você pode avançar na sua vida, com uma adesão que você vai tomar agora, quantos anos, está na hora de mudar de vida, vamos para cima e vai que dá, estamos juntos, foi um prazer estar com vocês, às 21 horas, vou fazer uma outra live, beijinho, estamos juntos, vai que dá, vamos tirar um print aí, falar que você estava na live aqui, que tal, bora aí, tira um print aí, Paulo Scheld, então assim, assim, e marca lá, escreve assim, decisão muda destino, estamos juntos, gente, vai que dá, e aí,